Então bora galera, olha só, tá começando aqui um grande ataque aqui de uma tribo contra a tribo, essa tribo aqui, Amante das Solteiras, tá? Que é uma das grandes tribos aqui do servidor, do nosso servidor, e eles estão sendo atacados por outra tribo que eu não sei ainda qual é, eu só quero deixar bem claro que eu estou aqui fazendo essa transmissão porque foi permitido por ambas as tribos, tá? Eu tô meio que bugado aqui, então eu vou tentar mostrar pra vocês de alguma forma o que tá rolando. Então eu não sei ainda qual é a tribo que tá atacando ainda porque tá difícil de eu passar ali, eu não quero atrapalhar. E mais, eita caramba, bazucada tá rolando agora, chegou alguém de bazuca ali atacando, passou, meteu, nossa, 67 mil de, nossa, Shadow Man pareceu, morreu alguém aí, hein? Parece que o ataque está vindo com tudo, parceiro, não foi, e a galera tá dando dano, lá vai o estego, tá lutando mais ainda, o giga está ali, o parceiro aqui tá aqui, olha só, Ferrari, a lenda aqui tentando proteger a entrada com tudo, Eu não sei que tribo é essa que tá vindo pra tentar destruir, uma das tribos mais fortes aqui do servidor são essa galera aqui do Amante das Solteiras, a gente tá vendo aqui, estão com tudo, eles estão aqui nessa entrada que é bem apertadinha, tá difícil, o cara ali está preparado com uma arma pra qualquer ação que tiver ocorrendo aqui pra dentro, ele vai querer parar a criatura que aparecer ali. Nossa, peraí, não entendi, peraí, calma assim, como assim? O estego, ele prendeu o próprio estego dele, foi isso? Eu não consigo ainda identificar, galera, como é que tá essa briga aqui, eu não entendi nada, não sei se o carinha errou o tiro ali. Cara, eu não tô entendendo muito bem, ele tá jogando a raid no próprio estego dele, não entendo, não entendo, não sei o que ele tá querendo fazer com isso, mas o Giga ainda tá ali, olha, chegou aqui, mais um carinha pra tentar proteger. Não, ele tá atacando o estego, velho. Eu tô meio perdido nesse raid aqui, galera, não sei o que que tá acontecendo. Os caras tão atacando, tentando destruir o estego, o estego tá resistindo muito, agora eu posso ver que do outro lado ali existe um Shadow Man ainda, ainda existe outro estego atrás do Giga, é uma caverna de difícil acesso, eu tô vendo movimentação de outro Giga lá atrás. É muito apertadinho, não tem como, os caras tão vindo aos poucos ali, tentando penetrar cada vez mais aqui nessa... Eita, olha o dano gigantesco que tá causando, velho. Ah, olha ali, olha aí. 21 mil de dano deu ali em alguma coisa. Eu queria poder passar pra ali, mas tá muito apertado esse estego, não consegue, ele não deixa eu passar, agora acho que eu vou passar, hein. Bom, eu passei aqui. Ah, agora nós podemos entender como é que tá. Olha só, galera, olha que top, os caras estão aqui, olha só, numa caverna. Deixa eu ver aqui se dá pra aparecer a tribo dos caras. Ah, a tribo dos pinguins aqui, aqui o Uman, ele nos deu autorização pra poder vir, tá, mostrar o raid pra vocês, então tá tudo super, super tranquilo. Os caras estão aqui com o Paraceratério também, olha. Que top, velho, que bacana, hein. Eles estão com o estego aqui. Estego super forte, com o giga aqui super forte, tá difícil. Estão atacando bazucada, eles estão tentando penetrar aqui nessa grande cave, mas está extremamente difícil passar aqui por esse estego. Eu ainda não sei... Parece que ele conseguiu entrar em mais ali, hein. Tá aplicando... Tá tentando aplicar umas bazucadas ali, hein. Mas sem sucesso, aparentemente não tá dando dano em nada. Ele tá tentando de todas as formas ali, causar um grande dano em alguma estrutura inimiga. Estego ali tá tentando entrar... Cara, essa caverna é muito boa porque é muito difícil acesso aí, né. É bem apertadinho. Se não me engano, na frente ali, eu vi Carchero, é isso mesmo? Lá na frente? Lá na... Na base desse cara? Lá dentro, tá falando? É, eu acho que eu vi Carchero, Dr. Sauros, é isso mesmo? Só se ele jogou agora, porque quando eu vi de lá, eu não vi, não. Aí nós já vimos o que vai acontecer com o Carchero no raid, hein. Vai ser uma briga boa. Isso aqui vai ser um raid muito demorado, velho. Tá muito doido. Só sei que os pinguins estão bem preparados. Ainda tem aqui umas criaturas que a única forma de eles poderem entrar aí é... Eles vão ter que enfrentar um grande paredão de torreta que tá lá dentro. Só que eles vão ter que entrar com outras criaturas, né. Porque com o Giga ali tá meio difícil. Eles vão ter, na verdade, que entrar ali e tentar jogar o Giga lá dentro ou então o Estego. Mas é bem arriscado porque está cheio de torreta, velho. Tem muita torreta lá dentro. O caminho aqui é muito estreito, gente, ó. Muito estreito. E os caras tão aqui... Ah, esse aqui que é o novo Dino lá que tu falou, né. Isso, falei que eu tinha visto. A cara do Dr. Sauros, é isso aí. Caramba, o bicho tá aqui, velho. Protegendo com tudo. Temos aqui também um Velonasauro preparadíssimo ali. Pra quem meter a cabecinha aí já era, velho. Tem mais, hein. É, esse aqui só é o início da entrada, meu. Bora ver se eles vão desistir, se eles vão continuar. Olha, a lenda. A lenda aplicando muito dano ali, olha só. A lenda invadiu. Ele prendeu o... Olha isso. Ele prendeu o Shadow Man inimigo ali com a rede e tá aplicando mais dano com a bazuca. O cara tá abusando da rede. Olha só. Vai aplicar... Vai jogar de novo no... Estego. Será? Não, desistiu. Voltou. A equipe do... A tribo Pinguist aparentemente tá dando uma descansada ali. Deu uma recuada. Será que vão tentar outra coisa pra tentar entrar aí nessa caverna? Cada vez mais emocionante pra esse pessoal. Cada vez mais emocionante. Será? Será que vão conseguir? Meu amigo. Cara, a tribo Pinguim se fortaleceu bem, hein. Olha, veio o Velonasauro. Começou a passar. Nossa. Lá vem metralhando tudo, Velonasauro. Dando quatro de dano por tiro ali no Estego agora. A luta aqui vai ser tenso, meu. Pra poder entrar aqui. Vai ser muito tenso. Sou ADM. Tá, eu tô aqui mais uma vez, galera. Eu fui. Olha só. O dragão veio e pegou o Estego. Foi isso mesmo? Levou embora. Peraí, mas foi o Estego inimigo ou foi o próprio amigo que pegou? Bora ver. Entendi. Não, eu acho que foi inimigo mesmo. Pegou o dragão e tá levando o Estego fora. Nossa, roubou o Estego. Foi isso mesmo. Roubaram o Estego, velho. O dragão veio com tudo e levou o Estego embora. Falou aqui. Não entra não, meu parceiro. A galera, a tribo... Na cara dura. Na cara dura. Isso mesmo. A tribo, o pinguins, ele deu mole. Dragão veio e levou o Estego de uma vez, maluco. Agora ficaram sem o Estego, mas ainda assim tem o Estego aqui ainda protegendo. E olha só. Shadow Man entrou com tudo. Deu. Começou o combate agora. Shadow Man e Velonassauro. É agora, hein? Vai eliminar ou não? Atenção. Foi e voltou. Foi e voltou. Não foi, não. Não concluiu. O Velonassauro ali. Deu uma recuada. Deve ter dado uma cagadinha. Deu medo ali. Recuou. O bicho pegou. O cara, o Shadow Man entrou dando choque em tudo. Mas Shadow Man tá ali protegendo. Shadow Man não. O Velonassauro tá ali metendo... Tiro pra todo lado. Velonassauro se... Velonassauro só espiando aqui, ó. Velonassauro não. O Shadow Man. Velonassauro atirando tudo ali, meu parceiro. É agora, hein? Olha só a tática ali do player. Velonassauro dando muito dano agora, hein? Shadow Man recuou. Tribo se movimentando lá dentro, lá. Os amantes. Ali do lado de fora também. Se movimentando, hein? Aqui chegando mais players, hein? Chegando mais players. Os caras colocaram já umas torretas pesadas aqui. Atenção. O cara tentou entrar com tudo. Olha a tática do cara. Olha a tática do cara. O cara jogou a rede no Velonassauro. O inimigo saiu. Desceu da... Desceu da montaria. Olha só que combate top, velho. O cara jogou a rede também no... A luta tá acontecendo entre os players. O cara entrou dentro da água. Alguém morreu. Alguém morreu lá dentro. Alguém morreu. Talvez foi a tribo inimiga que estava raidando. Mas aqui o Velonassauro já começou a sair da... Saiu da rede. Vamos ver quem é que vai cair primeiro. O Velonassauro... Ou o Shadow Man. Bora ver. O combate aqui tá rolando, hein? E olha só. Caraca. O cara já subiu no seu Velonassauro e tá destruindo com o Shadow Man. Enquanto o Shadow Man está numa redezinha ali. Praticamente... Não podendo se mover, se fazer nenhum tipo de ação. Isso aí não fica pra sempre. Daqui a pouco ele sai. Aí o bicho vai pegar de novo. O combate tá rolando. A equipe aqui dos amantes começou a sair. Agora já deu um grande dano. O cara já deu um grande dano aqui do lado de fora. Jogou o Bazuca. A tribo Pinguins acionou o Giga. Botou o Giga lá na frente. Chegou mais dragão aí, ó. Mais dragão. Dragão rodeando aqui. Dragão rodeando. Dragão de raio. Chegou aplicando raio pra todo lado, velho. O combate tá ficando cada vez mais intenso, galera. Cada vez mais intenso. Tem um Velonassauro lá. Tem também um Shadow Man também. Bora ver, hein? Bora ver. Tá rolando algum combate ali, olha. Cara, Shadow Man ainda tá no modo passivo aqui, galera. Olha só. Ele tá começando a sangrar. Parece que vão perder o Velonassauro. Parece que vão perder o Velonassauro. Isso mesmo, garoto. Foi destruído o Velonassauro aí. Eliminou o Velonassauro. É, o Shadow Man. O Velonassauro destruiu aí. Acabou com o Shadow Man. Agora eles estão indo com tudo no Giga, hein? Parece que a tribo Pinguins tá meio que... Em defesa aqui, hein, cara? Olha só. Cadê os players dos Pinguins? Eita, chegou o dragão aplicando raio em tudo. Deu um grande dano ali. Será que eliminou alguém da tribo deles? Não. Esse dragão aqui é inimigo, velho. O cara chegou com tudo. Parece que a tribo Pinguins vai cair, hein? Parece que a tribo ali Pinguins não vai conseguir entrar não, velho. Olha o dano. Já destruiu uma torreta pesada. Ficou ali ainda uma em pé. Dragão chegou aplicando um dano absurdo aqui no Paraceratério, hein? Cadê a galera dos Pinguins? Não tô vendo ninguém aqui, cara. Não tem ninguém. Provavelmente tá em Coldal aí a galera da tribo Pinguins. Alguém subiu no Giga agora. Agora sim. Tentou ir ali, colocou o dragão pra correr. Mas o fight vai começar agora, hein? Dragão rodeando por aqui ainda. É impressionante. E ele tentando agrapar o cara do Giga. Tem que tomar cuidado porque esse Giga deve bater pra caramba, velho. O fight tá correndo. Deu agora... A galera se distanciou. É, e parece que já começou a sangrar um pouco ali. Haja a bazucada ali, velho. Lá vem o... Opa! Agora vai ter mais um fight. O cara veio com tudo ali, olha. Esse... Qual é esse tipo de bicho aqui? Como é o nome dele? Que dá sangramento pra caramba. Qual é o nome? Velho, tá tendo ação pra todo lado. Ação pra todo lado. Ação pra todo lado. É agora, hein? É agora. Parece ser a Tereo destruir... Sendo destruído pelo dragão. Velonasauro do outro lado ali com a outra criatura... Atacando com tudo o Giga, velho. Parece que a tribo Pinguins é... Parece que vamos ter um final de raid, galera. Vai ter um final de raid. Parece que não foi dessa vez que os Pinguins obteram sucesso. Parece ser a Tereo caiu. Parece ser a Tereo caiu. O Giga vai cair, galera. O Giga vai cair. Não foi dessa vez. Parece que não vai ser dessa vez. O Giga vai cair. Atenção. Não tem como os Pinguins mais invadirem aí. A não ser que traga outra horda aí de criaturas... Para poder tentar de novo o raid contra essa tribo. É uma caverna de difícil acesso. Fica bem difícil, galera. Bem difícil do... De uma tribo poder invadir aí. Para ver. O Giga vai cair, galera. Vai cair. Não tem ninguém dos Pinguins tentando mais proteger. Provavelmente estão em cooldown da cama. Morreram tudo. Agora. Dragão chegou com tudo, velho. E aí acabou com o Giga. Acabou. Acabou com o Giga. Ficou apenas um estego. Agora esse estego está tancando demais, cara. Ele está tancando para caramba. Impressionante. Impressionante ação. Pelo Anassauro metralhando, meu amigo. Olha só. Caraca, doido. Olha esse bicho que está dando aqui. Ele dá muito sangramento. Como é o nome dele? Dei no Nicos. Isso aí mesmo. Dei no Nicos. Veio só, velho. Batendo para caramba. Mas o estego é muito tanque. Está recebendo 7 de dano do Dei no Nicos. E do Elanassauro, 12 cada tiro. Quando é pego na cabeça. Mas ele está levando ali um dano para o sangramento. 40. O sangramento é muito alto do Dei no Nicos, meu. Caramba. Parece que foi o fim de um raid. Ou não. Está chegando alguém. Olha só, galera. Chegou alguém de Desmondes aqui. Não sei se foi tribo inimiga. Bora ver o que vai acontecer. O cara jogou a rede ali. No Desmondes. E vai matar. Matou. Aparentemente foi alguma outra tribo que veio aqui entrar. Sei lá. Foi dos próprios pinguins que tentaram chegar com o Desmondes. Mas já foi neutralizado. Já era. E aí já começa a tirar sarro. Olha os pinguins profissionais. Isso aí, meu. Isso aqui é PVP. PVP rolando aqui no nosso servidor. Se você é interessado em jogar um PVPzinho, joga aqui com a gente. O servidor ainda está novo, viu? Temos o quê? Cabuloso. Temos quanto tempo de vida esse servidor aqui? Não tem duas semanas ainda ou já tem? Não tem ainda assim, não. Deve ter mais ou menos duas semanas. Duas semanas, né? Acho que duas... Não, é... Acho que tem menos de duas semanas. O servidor está novo aqui ainda, mas já está rolando muita guerra. Mas a tribo pinguim veio com tudo. Tentou aí o raid. Veio o dragão. Pegou o estego e vai embora mais uma vez. Sabe-se lá para onde ele vai levar mais um estego de brinde, velho? Vai jogar em algum local e está levando. É impressionante, velho. Como o estego tanca. É impressionante, né? O estego, sem dúvida, uma das melhores criaturas aí para você. Tancar em um raid, velho. E olha só. O dragão jogou o estego e lá vai ele passeando. Sabe-se lá para onde vai cair, velho. Coitado do estego. Foi jogado o estego. Falou. Já era. Sai da minha base. O dragãozinho chegou aqui. Sai da minha base. Não quero mais você na minha base. Vai fazer alguma coisa. E aí foi perdido pelo mapa. Não, lá à frente. Lá à frente é uma fob. Não é que eu pulo tudo aqui. Ah, tá. Eles colocaram uma... Ah, está aqui, ó. Ah, a fob inimiga. Está aqui com torreta pesada. Olha só. Ah, legal. Bacana. É dos pinguins? É dos pinguins, né? É dos pinguins mesmo. O cara ficou putaço. Pegou o estego dele. Olha, puxou o arco. Aplicou o primeiro dano no dragão. Aplicou o segundo. Aplicou o terceiro. Nossa. Oito cento e setenta de dano. Nossa. Levou uma raizada apenas e já era. Já era, meu parceiro. O cara tentou tudo ali. E é claro que a tribo vai lá. O carinha vai lá. Luteou tudo. Foi embora de boa. Foi mais um arco composto aí de graça para a coleção. Mas o cara tentou, né? O cara tentou, velho. O dragão aqui está dominando aqui na frente. Fez um grande suporte, velho. O cara chegou aqui e falou, peraí, velho. Aqui não. Aqui vocês não vão entrar nem a pau, velho. Olha, olha. Olha os caras. Agora foram para cima da fobia inimiga dos pinguins. Levaram um estegozão para tancar ali, hein? Parece que agora veio o contra-ataque, hein, cabuloso. Contra-ataque agora, velho. Ah, mas esse estego aqui é da Xuxa. Já está sangrando, meu parceiro. Já está sangrando. Já está sangrando. É, eu acho que ali só é a intenção de sugar a bala da torreta, né? Para ver se dá uma secada e tal. Mas esse estego aí não aguenta mais uma rajada, não, hein? Já dá para perceber que já está baqueado. Já está precisando... Já está precisando de um bolinho. Mas o cara insiste. Parece que é um estego apenas para deixar morrer mesmo. Só para tirar um pouco das balas ali das torretas. O rádio está bom, o rádio está bom, galera. Está bom. E o estego aqui, ó. Estego aguentando aqui. Virou de costinha ali para a torreta. E olha, está fazendo o seu papel ali. A sua função que é sugar as balas da torreta. Só tirando as balas. Olha isso. Torreta pesada. Torreta pesada. Bora ver, bora ver. 17 de dano por cada tiro. Agora o estego está extremamente baqueado, velho. O cara saiu da... Quem é esse carinha aqui? É o Ren? Ferrari é a lenda. Estou perguntando uma coisa até agora, rapaz. Por que na hora da treta do dragão ali, entendeu? Que o dragão estava botando para quebrar em cima dos caras. Por que eles não puxaram um arbalete e deitaram esse dragão? É, eu fiquei meio que... Eita, eita, eita. Atenção. O cara veio com os... Nossa, os caras convocaram os Power Rangers. Agora ficou bruto a fight. Os Megazord chegaram com tudo. Nossa, me arrepiei agora, hein? Me arrepiei. Parece que agora entrou em outro nível. Falou, peraí, parceiro. É o plano B agora. Aquele lá era só um esquenta cabuloso. Chegou os Megazord. Agora o bicho pega, hein? Rapaz, agora, agora o bicho pegou. Parece que os amantes... É, parece que os amantes da casada agora... Ferrou, ferrou. Na hora dessa eles devem estar em calma. É, meus amigos, ferraram. Ferrou, ferrou, ferrou. A gente é meio preso. Qualquer sorte aí dos amantes da casada que são tudo Megfabricada. É... É, velho. Bora lá. Os caras chegaram com tudo, velho. Aplicando dano em tudo. Nossa, velho. Vai pra fora. Meu amigo, os caras são muito viciados. Os caras estão com tudo aqui já, meu. Impressionante. Maluco, eu levei até um espanto, meu. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Os Power Rangers chegaram mesmo no fight. Acho que o dragão foi de F, né? O dragão, não tô vendo. Cadê? Verdade. O dragão deu uma recolhida, hein? Eu acho que o dragão foi de F, sim. A gente vê, viu? Uhum. Ele já tava meio que... É, sangrado. Tava um pouco riscado já ali. Tava maquiado. Mas a gente consegue ver algumas mochilinhas aqui, ó. É, giganotossauro foi aquele que morreu. Esse aqui foi... Deixa eu tentar ver aqui rapidinho. Rapaz, foi aqui. Ele vira a volta, rapaz. Ele vira a volta. E olha só, o Velonassauro chegou com tudo. Falou, peraí, parceiro. Você é grande, mas não é dois. Foi pro fight com os Power Rangers. Sério? Quem é que vence essa luta aí? Quem é que vence essa luta aí? Vaza, corre doido. Corre doido. Não, parceiro. Falou. O cara foi embora. Recuou. Mas deu um susto ali, hein? O cara veio com tudo. Isso me lembrou o dia que eu levei raid lá no oficial e fui pra cima de um Power Rangers desse com o Tigre. A galera... A questão é, meus camaradas. Já é um estranho, né? A questão é, meus camaradas. Eles vão ter elementos pra manter esses Power Rangers por quanto tempo? É, velho. Olha, o cara falou. Peraí, parceiro. Tu me deu um susto também. Eu vou vazar aqui. Os Power Rangers foi... Acho que foi recuperar ali. Tem outro ali, olha. Tem outro ali rodeando, velho. Já tá fundindo o motor já. Sai fumaça. Sai fumaça. Mas o Velonassauro veio com tudo. Falou, peraí, parceiro. Aqui é a minha base. Tu não vai entrar aqui, não. Tá pensando o quê? Vai ir com tudo. Deu uns tiraços no Power Rangers ali. A gente até se assustou e foi embora pra ali se recuperar ou foi fazer alguma coisa ali no meio do mato. Caramba. Velonassauro bruto. Esse, hein? Peraí. Já são três Power Rangers? Não. Caraca, estou... Meu Deus! Agora é três Power Rangers. Os caras não topam a brincadeira, velho. Os caras não topam a brincadeira. E é impressionante. Parece ser mais forte, né? O dono dele. Esse aqui tá dando 1.430 nas estruturas, velho. Esse aí tá aplicado com a build full craft, hein? É, esse aqui é alfa. Esse aqui é alfa. Esse aqui é alfa. Meu amigo. Caraca, os caras daqui não tomam a brincadeira em raid, não, hein? E aí, ô Velonassauro? Esse Velonassauro aí vai fazer história, velho. Esse Velonassauro vai fazer história. Impressionante. O bicho tá em tudo. Verdinha ali tá só dando suporte. Quer dizer, tá lá embaixo. Acho que tá mais com medo. Acho que aquele verdinha deve ser o da Xuxa, hein? Porque ele não quer meter a cara, não. Esse vermelho aqui já tá eliminando tudo aqui. Eu acho... Peraí. Eu acho que esses Power Rangers aqui não é da tribo... Pinguim, não, viu, galera? Eu acho que isso aqui é outra tribo, parceiro. Ah, isso aqui é The Wolf. Isso aqui é a tribo do... É do Tony, é o Tony. Maloca, isso aqui é o Tony. O Tony tá bravo, rapaz. Não acredito, Tony? Tu tá desse jeito no servidor? Caraca, o Tony aí é um português, né? Caramba. Não, e é engraçado. Aqui é briga de irmãos, né? Porque aí na tribo dos amantes tem um português também. Ixi, velho. Se o Tony vê o... Briga dos portugas aí, velho. Verdade. Briga de parente aí, parceiro. Irmãos. Quem vai ficar com o ouro? Quem vai ficar com o ouro? Os caras invadiram os brasileiros, velho. É briga de português aí. Não existe esse tipo de regra. Um grande ataque aí, hein? Caraca, o que foi isso? O que é isso? O cara tá jogando granada com tudo. Meu Deus, olha só. Meu Deus. Homem e bomba. Homem e bomba. O cara vem com tudo. Quem é que tá aqui? Como era muito, como era muito, vários homens, bomba, bomba. Meu amigo, olha o tanto de granada que ele tá pipocando lá dentro. Chegou com tudo. Caraca, granada santa, rapaz. Rapaz, meu. Tá balançando tudo. Tá balançando tudo. O amante lá, né? Tá tudo imponhido. Olha, chegou. Chegou o Ren. Pegou. Meu Deus. Bazucada. Quase foi pego ali pelo, pelo Mech. Quase, quer dizer, quase a tribo ali, a amante pegou o cara fora do Mech. Ia dar ruim. Olha só, o rei chegou com a bazucada. Aplicou um tiraço no peito do, 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 do Mech. O Mech não vai aguentar o Velona Sauro não, viu? Tá dando cento e pouco de dano a esse... É. Cara, e o, o tiraço que o, que o, o, como é o nome desse cara? Me esqueci toda vez. É o FURIA? É o FURIA? É o nome daqui? Ferrari. O Ferrari deu um tiraço no peito aí do tech que ele sentiu, hein? Deu mil e pouco de dano. E ali o Ferrari, olha, o Ferrari não. O, o, o Powerhand aqui foi embora com tudo. Ele falou, é, cara, essa daí eu senti, velho. Não vou brincar mais não. Ele sentiu o Velona Sauro dando um bebê doido de lavagem. Cento e pouco de dano por segundo ali, rapaz. Aí ele não aguenta não, viu? Aguenta, não aguenta. Viruleibe ali, ó. Mas o, o, a Ferrari, o Ferrari ali chegou mostrando respeito. Falou, peraí, parceiro. Tu é grande ali, mas não é dois, não. Segura essa bazucada no peito. Estourou no peito do Mac. Mac sentiu pra caramba e recuou. É, cara, e a bazuca deu um grande dano, viu, velho? 1.400 de dano no peito. Eita! Mac foi destruído, galera. Tava nas últimas, tava nas últimas. Ah, ele já tava danificado, então, é isso? Ele foi... Ah, ele tava danificado, então. Caramba, olha que Mac nível 51 foi destruído. Mais uma vitória aí, rapaz. Combou o Velona Sauro ali com a bazuca aí, não tem pra ninguém, não. Caramba, hein? Mac... É, rapaz, os caras tão brutos, hein? Não, mas eu volto a dizer que eu estou impressionado com a tribo, tanto do Lord ali quanto do Tony. Os pinguins tá forte ali, tô na fobia e vivo ainda. Não, não, eles tão... Cara, eu não esperava um ataque dos pinguins contra uma das tribos mais fortes aqui do servidor, né? Que seria desses amantes aqui. Eu esperava ao contrário. Eu esperava ao contrário. Eu esperava ao contrário, exatamente. Ih, rapaz, parece que o nível subiu mais um pouco agora, hein? O cara falou, ah, é? Você tem o Mac? Eu tenho um gole pegando fogo, velho. Bora ver se essa... Bora... Eita, mim não, pô. Respeita aí, olha o Ban, pô. Olha o Ban. Mim não, eu não tô fora do fight. O cara falou, peraí, tu tem o Mac? Opa, olha que visão linda. Galera, olha que visão linda, velho. Não esperava, foi pego por trás. Pegou a cortinha, hein? Meu Deus, olha que visão linda. Que visão linda, pessoal. Que impressionante. Powerade chegou. Peraí, parceiro. Meu Deus, agora virou Powerade de vez. Luta de gigante. Uma das lutas mais incríveis que vocês vão enfrentar agora. Meu Deus, que louco, velho. Que louco. Que louco. Que louco, velho. Meu Deus. Não acredito. Gole vai ser. Não é possível que vai tancar. O que vocês acham? Não vai? Caraca, velho. Isso aqui tá parecendo incrível, velho. Olha só que luta. E ali o Gole falou, peraí, parceiro. Não tá dando, não. Eu tenho que recuar. Eu tenho que recuar. Falou. Eles vão? Eles vão ter... Caraca, eles vão atrás. Tá segurando muito. Mas é, meu parceiro, tu não esperava por isso, né? Falou, pô, foi mal. Ih, rapá. Ih, rapá. O que é que ele vai tentar? Ih, cara, deu ruim pro Gole. Deu ruim. Será que deu ruim? Peraí. É só ele subir com o Gole, vai. É só ele subir com o Gole, vai. Será, será, será? O que é que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo ali. O Gole ficou paradão. Já morreu? Já que morreu? Tá morto! Tá morto! Caraca, velho. O Gole é elemental. Foi morto já, galera. Olha só. Leva 220. Morreu, velho. Morreu. O cara não esperou esse ataque. Agora ele tá lutando ali contra uma... Contra uma pulóvia, velho. Nossa senhora. Que top essa batalha, meu. Que top, hein? E os... E os mech aqui tá aí, cara. Os caras tão... Estão com o exército de mech, não é possível. Um fogo cruzado ali, rapaz. Eu queria... Se eu fosse ele na visão deles, eu esperava eles chegarem perto da fome ali. Pra dar um fogo cruzado entre as três tribos ali. E a bagunça começou. É. Mas a intenção do Golem era chegar lá na fob. Eu acho... Eu acredito que o... O cara do Amante das Casadas, ele se precipitou em ter jogado o Gole longe da fob. Aí o que que deu? O... Os... Os... Aqui os mech conseguiram ver e aí foram lá neutralizar ele. O certo era... Esquecendo que os pinguins tão aí, velho. É. O certo sabe o que ele deveria ter feito? O carinha do Amante, ele deveria ter corrido e soltado o Golem lá perto. Aí seria... Uma boa pra tancar as torretas ou então dar um dano ali nas torretas. Cara, mas... Que fight impressionante que aconteceu agora. Caraca, velho. Essa situação que ele tá quebrando é da... Da tribo pinguins? É, da tribo pinguins. Isso aqui, tudo que tá aqui na frente é tribo pinguins. Será que eles tão querendo limpar pra pôr a fob deles? É o que eu tô achando. Não sei. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eles tão querendo limpar isso. Pode ser. Pode ser. Pode ser, galera. Eita, deu ruim. Entrou. Entrou. Mais um integrante saiu ali. O mech tá passando a espadada. Ih, pareceu três. Caraca, pareceu três. Três integrantes. Lá vem a bazucada. Bazucada vai rolar. A bazucada vai rolar. A bazucada vai rolar. Composto, eu acho. Bazucada no peitão do Golem. E olha só, ele tá tancando. Tá tancando. Mais uma bazucada no peitão. Meu Deus, bazucada pra todo lado. Não vai aguentar. Será que vai aguentar esse mech? Não sei. Não vai aguentar. Não vai. Pegou fogo, explodiu. Explodiu, literalmente. Ih, cara. Olha, parece que deixaram o mech parado aqui. Vai explodir também. Perdeu mais um. Um milhão de dano. Como assim? Caraca, velho. Quando ele se explode, mas não causa nada. Ah, aí pega quem tiver ao redor, é isso? Não, não pega não. Não pega não. É só uma simulação como se não estivesse explodindo e causa um dano. Ah. Opa. Eita, eita, eita. O cara chegou com o composto ali. Deu mil de dano. Peraí, peraí. Caraca. Matou. Mataram o Venomassauro. O cara veio, veio pro X1. Veio pro X1. Ele voltou com o seu arco composto de novo. Peladinho contra o carinha ali que tá com a armadura, hein? Os pinguinhos, os pinguinhos que estavam com o composto. É, ele que voltou com tudo ali, olha. Olha o X1. Atenção. X1 cego. X1. X1. Peladinho. Como é que esse Peladinho resiste a esse frio aí, hein? Deve tá sobinho, não é possível, velho. Ele tá nascendo na cama. Morre pro frio, não nasce na cama porque não tem cuidado lá. Ele deve ter que colocar algum saquinho, tá? Ah, ele vai se suicidar. Falou, velho. Eita. Que tiraço. O cara foi suicidar. O cara acertou um tiraço, velho. No alto. Que top. Que tiro. Ainda grapou, cara. Meu, que jogada. Esse daí, rapaz. É, rapaz. Mostrou pra que veio, cara. Mostrou, mostrou de volta. Esse aí merece um TikTok, hein? TikTok, o cara simplesmente, velho, matou o cara no alto e ainda grapou ainda. E grapou ainda pra ver se tinha loot ainda. Pra ver se tinha loot, exatamente. Pra ver se tinha loot. Caraca. Ó. Palmas pra ele, velho. Parabéns, velho. É a melhor jogada até agora, viu? Calma aí, meu cabeloso. Pode deixar que eu tire um pouco. Chegou até mesmo. Rapaz. Vou ter que fazer um TikTok. Olha, ele tá se gabando aí, olha. Ele tá aqui. Parece que é o português esse daqui. É o português. De todas as jogadas que eu vi até agora, essa daí foi a melhor. Essa aqui foi. O cara pensou rápido. Papo, ele tá jogando a quantos FPS? Tá 120 FPS com aquele arquivo. Aquele arquivo que deixa o arco igual o arco de celular. Na mente dele, eu fico imaginando, você deve ter parado, você dado uma pausa. Puxa o crossbow, puxa. Grappin' Hulk. Caramba, foi impressionante. Mas foi impressionante. Ih, rapaz, ele vai tentar ali, olha. Parece que ele vai tentar chegar próximo a algo de outra tribo ali, ó. Lá vai ele. É o loot do Mac. Os Macs estavam indo tudo pra aí, pode ser. É, pode ser que esteja uma fobia aqui, hein? Do Tony, por exemplo. Olha só, eu não vou nem entregar aqui porque ele pode estar assistindo a live. Eu vou só acompanhar quem está seguindo aqui. Se ele tomar a tira, a gente vê de camarote. É, agora eu vou... Cadê ele? Cadê? Eu tenho que seguir ele. Desceu, desceu, desceu. Desceu? Ele desceu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele e o seu falcão. Chegou com, com granada, hein? Ele tá com granada também. Ah, tem torreta ali, ó. Tem torreta ali. Ah, eu tô vendo. Cara, que armadura é essa, velho? Armadura de dano. Não é comum, a torreta é comum, não é pesada, não. Cara, é sério que é pesada? Não é pesada, não? Não, não. Pelo que eu tô vendo aqui, não parece ser pesada, não. Caraca, mas essa armadura, dois de dano. Tá louco, absurdo. Quanto de defesa. Ele deve ter ido embora essa armadura nesse tiro aí. Já. Ih, rapaz, vai começar a ação, hein? Começa a ação. Ih, chegou, chegou, maluco. Eita, velho. Eu vou encontrar um homem bom, mas... É, velho. O cara vazou, vazou. Vazou, o português vazou. Falou, velho. Eu só queria dar um susto. Falou. Eu vou falar ali. Peraí, ele voltou. Eu tô vendo até nas estruturas deles, o Jojo. É, eu também achei, viu? Eu tô vendo até nas estruturas dele, porque reconcheteou ali, cê viu? É, foi o que eu pensei na hora também. Mas o português voltou. Peraí, parceiro, que deu, não acabou, não. O cara puxou a bazucona. Tá com a bazucona agora. O cara tá com a bazucona. Ih, rapaz, o português vai tentar mais... Ele não vai fazer o que eu tô pensando, não. Se ele fizer, rapaz. Cara, esse português é profissional demais, gente. Olha a jogada que ele tá fazendo. Parece, cara, o cara é impressionante. Quantos anos de arco. Ah, não foi o que eu pensei, não. Você acha que ele ia ficar pendurado, né? Não, eu achei que ele ia meter o louco. Tipo assim, quando você se pendura, que você pula numa direção. O porta, você dá uma estilingada. Ele entrou com tudo. Falou. Ele entrou com tudo. Aplicou uma grande bazucada na Linafobe. Destruiu muita coisa. E ele se matou. Ele se matou. Ele atirou no pé. Ele atirou no pé. Mas ele destruiu muito a torreta. Praticamente quatro. Quatro torretos, praticamente. Quatro torretos. Ele tá com o falcão dele ali parado? É isso mesmo? Rapaz, mais duas torretas. Acabou o fob deles. É, ele... A tribo Wolf vai ter que... Recolocar ali mais torretas ali. Reparei nesse raid que... Quem raid em PC, essas coisas é bem mais... Ixi... Falou, falou em Power Hand, eu falei. Falou, peraí, meu parceiro. Peraí que ainda não acabou, não. Ainda tem muita ação aqui. Tá chegando aqui com tudo, velho. Achei que eles dois estavam brigando. É. Aparentemente, realmente pode ser aquilo que o Moderação falou. O Tony tá querendo destruir as estruturas dos pinguins pra aplicar uma fobia aí. Será? Será que seria esse o plano? Será que seria esse o plano? Se eles meterem uma fobia na frente, essa caverna vai limitar demais os amantes desse hotel. Meu amigo, chegou uma cobruna cabeçuda aqui. O cara chegou com tudo, mas se suicidou, meu amigo, o cara chegou... Putz, gré. Eita, eita. Morreu? Morreu. Foi morto. Como assim? O cara chegou com tudo e caiu. Ele recebeu dano de queda e morreu, velho. Foi isso? Meu amigo. Eu não acredito. Pô, Tony. Pô, Tony. Pô, velho. Eu cheguei. Chegou chegando e falou, peraí, peraí que eu vou aplicar uma... Pô, cara, não acredito, velho. Eu não acredito. Eu pensei assim, o cara vai chegar com o cobrão pra entrar no buraco e falou, velho. Pô, eu já falei, o cara chegou com tudo. E o velão nasauro voltou, moderação. O velão nasauro do cara voltou. Chegou o mocego invisível ali. Chegou, pegou. Pegou na pata. Levou. Empurrou e já matou. Já era, matou rápido. Matou rápido. Bora ver o nome da vítima aqui. O mocego tá forte. O mocego tá forte. Matou rápido. Matou rápido o cara ali. Bora ver quem foi a vítima. Ranira. Ranira foi morto. O mocego chegou invisível ali pela cortinha e eliminou um. Já chegou aqui, olha. A tribo ali dos amantes saiu aqui. Deu uma olhadinha e viu que tem um powerhand gigante ali na frente. Lá veio o velão nasauro de novo. Vai, moderação. Quem eles gravou foi um dos pilotos do MEC, viu? É, eu acho que sim. Olha aí, olha aí, velão nasauro. Olha o velão nasauro top chegando aí, ó. 113 de dano por cada tiro. Parece que deixaram... Nossa, velho. O velão nasauro simplesmente aniquilou com o MEC. Impressionante. Não tinha ninguém no MEC. Não tinha ninguém no MEC. Alguma coisa aconteceu. Será que o cara... Será que o cara deslogou? Nossa, ele vai... Ih, rapaz, que deu ruim pra tribo do Tony, hein? Deu ruim pra tribo do Tony, galera. O MEC é embora, viu? É, o... É o Wolf, é, da tribo do Tony. Simplesmente deixou aqui, ó. Será que foi deslogado? Olha o que eles estão fazendo. Eles estão aplicando uma FOB. É exatamente isso que nós pensamos, galera. Olha só. O cara aplicou... Destruiu. Já era, velão nasauro destruiu com o MEC. Mas olha quem tá aqui, ó. Se fosse na frente da caverna, daria mais trabalho. Daria mais trabalho. Daria mais trabalho. Mas esse era o plano, né? Tem que ser rápido, Daniel. Tá descoberto o gerador. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Mas o cara já puxou aqui as granadas, olha. Granada pra todo lado. Granada pra todo lado. O negócio é que tem muita estrutura aqui dos pinguins, meu. E tá demorando demais pra destruir. Tá dando muito mais dano do que os MEC, hein? É, meu. Eu acho que os pinguins desistiram. Você vê ali cinco minutos off. Já fechou. Já fechou. Enquanto isso aqui, ó. O carinha chegou aqui, ó. Vai ter raid. Vai ter... Vai ter X1. Vai ter X1. Lá vem o Beto Carreiro com o chicote. Eita, velho. Chicotada nele. Eita. Puxou o chicote. Aniquilou. Puxou. Conseguiu puxar a arma do cara? Não. O cara foi inteligente. Ele guardou. Ele guardou. Ele guardou. Mas olha aí. Muita granada, velho. Eita, caramba. Nossa, impressionante. Se o cara bater com o chicote, não vai quase dar dano nele. Então, ele vai. Ele vai mais guardar do que perder a arma. Mas eu achei impressionante ali que a granada não deu um dano nenhum no cara, meu. Não dá dano em armadura, não? Essas granadas? Tá. Caramba. Não dá dano em armadura, mas elas são mais fracas, né? É, mas deu zero de dano ali, pareceu. Tá avançando a fob, hein? Tá avançando a fob. E tá aumentando o spawn dele ali, entendeu? Já tá colocando pra ninguém construir nada. É, velho. Já tá aumentando a fob ali. Já fez o início ali. Então, cada vez vai ficando mais difícil para ele. Ele tá aqui, ó. Vem pegar o lootzinho aqui. Vem conferir se tá tudo ok. Cara, nós podemos dizer... Nós podemos dizer que a tributone é... É movida a Mech, hein? Impressionante. É muito, né? Tão com o elemento de sobra, hein, rapaz? É. E foi o que eu disse ali, olha. Em moderação, o cabuloso. Eu falei ali, olha. Eles vão tentar quebrar aqui pra botar a fob aqui mesmo, aqui na frente. Olha o Desmond. Desmond meteu a cara contra o Mech. Meu Deus, levou muito dano. Olha essa luta. Que luta injusta. Meu Deus, o cara é suicida, velho. Caraca. Não grapa. E olha só. Morreu uma. Foi ataque suicida mesmo. Nossa, mas o outro segurou bastante, hein? Outra ali já... Por que ele fez isso? Foi loucura. Acho que ele achou que tinha que sair do Mech. Foi pura loucura. Loucura mesmo. Opa! O cara falou agora, peraí, que o nível vai aumentar mais um pouquinho. Puxou ali um dragãozão de raio, velho. Dragão de raio. Eu não tenho lembrança boa disso. É, falou, peraí, meu parceiro. É, é isso aí, ó. Vão tomando a frente, viu? Daqui a pouco. Lá vem o desmonte, lá vem o desmonte. Olha o paraquedas dali. Alguém se suicidando, tentando alguma forma de entrar ali de... Eita! Uma minigun! O cara tá de minigun! Que impressionante! O cara virou... O cara puxou o minigun! Por segundo, rapaz! Caraca, que minigun top é essa, velho! Tá louco! O dragão tá perdidão, lá. É, o dragão levou uma rajada, ficou perdidaço, enquanto tem um aqui, ó. Tem um aqui pulando de paraquedas meio que perdido nesse fight. Tem um perdidaço. O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ele vai ter um final, vai ter um final. Vai ter um final, vai dar... Ah, deve ser da tribo dos cara do dragão. É, o cara do dragão, hein. Ó, o bom do Desmond é isso aí, ó. O cara tá atirando com a minigun de cima do Desmond. É, isso é bom, velho. Esse dinheiro é muito completo. Muito bom. Eita! Ele tá atirando o cara que tá de paraquedas? Não, não. Agora sim, ele grapou o cara de paraquedas. É da tribo deles, então. É da tribo deles, do Tony. Tribo do Tony. O cara de paraquedas é da tribo do Tony. Eita! Tem alguém caindo aqui, ó. Tem alguém caindo aqui. E é o cara dos amantes. É aquele cara que gosta de fazer jogada bonita, hein. É aquele cara que gosta de jogada bonita. Jogou a rede no dragão! Agora o bicho vai pegar, hein. Agora o bicho vai pegar. Jogou a rede no dragão. Impressionante! Rapaz, o cara é experiente no PVP. Olha só o que ele tá fazendo, gente! É o Homem-Aranha, rapaz! É o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! O cara só faz jogada bonita. Falou, peraí! E olha o que que tá acontecendo, galera! Olha só! Jogou a rede no dragão. Enquanto isso, o cara... O cara em cima do desmontes. Olha só! Tá arrebentando! Parece que acabou a bala. Agora ele tá batendo com o próprio morcego ali, hein. Mas o morcego tá dando muito dano. Olha esse, 200. Ah, mano! Dano pra caraca! Esse morcego aí tá muito upado, velho! Tá louco! Não, o dragão é F. F. Já era o dragão. É, esse dragão aqui... É, já tá sangrando. Ih! Eliminou o dragão! Eliminou o dragão! Chegou outro mech! Nossa! Destruiu também! Nossa! Não entendi! Caramba! Olha a movimentação. Ainda tem um carinha ali, ó. Puxou o chicote agora. Tá lutando contra uma porlovia selvagem. Ainda tem um morcego também. A caça dele ali. Meu Deus! Grappou ele! Ih, rapaz! Errou! Foi o... O cara... Grappou e o... Agora ficou... Meu Deus! Lança a chama! Ô, louco! Olha, olha! O cara indo embora! Olha o... 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 Falou! Mas aí quem ganhou? Olha o morcego! Vai atrás! O morcego tá indo atrás do... Do falcão! O morcego tá indo atrás do falcão! O morcego tá indo atrás do falcão! Aplicou dano no falcão! Será que vai dar? Tá dando sessenta e oito de dano! Se tiver um K de dano, ele consegue! Foi! Quer ver? Ó, já entrou! Já entrou na estrutura, ó! Falei? É em torno de dez segundos, como eu falei, viu? Só... Ah, não! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui ainda! Tá levando muito dano! Matou! Nossa, véio! Mas, ó... Ressaltando aí o que eu tinha falado na outra hora lá, da tribo dos pinguins lá, que eu não entendi por que que não soltaram o arbalete no dragão, era exatamente isso aí! Fazer isso aí! O que o amante da sorteira acabou de fazer! Soltou o arbalete no dragão, mata! Pronto! Entendeu? É, véio! O trampo que o dragão deu pra eles, eles podiam ter evitado fazendo isso aí! O cara contratou o Peter Parker, mano! É... O cara do Desmond ali tá fazendo um grande papel, aplicando suporte ali, mas olha quem vem ali, ó! Pera aí, parceira! Não é à toa que o Tony deve tá falando Pera aí, eu jogo é 24 horas, rapá! O que nós temos é um exército! Cara, esse eu acho que é o oitavo mec! Sei lá, véio! Rapaz do céu! Esses caras comem... Eita, mais um! Puts, véio! Eita, véio! Eita, véio! Não acaba, véio! Os caras tão comendo um beck no café da manhã, rapaz! Eles tão colomando! Tem que mudar o nome da tribo pra Power Ranger, Tony! Bota Power Ranger, pô! Isso aqui não é mais ar que guerra de titãs, rapaz! Caraca! E olha ali! O Desmond ali, olha! O Desmond tá aqui, ó! Apareceu mais outro Desmond ali, ó! A briga vai continuar! Fica atento! E o cara tá aplicando a minigun! Olha o tanto! Essa minigun é muito bom, véio! Caramba! Só que o mocego com a minigun tem muito mais vantagem do que o meck, porque a mobilidade... Tá dando 48 de dano, ó! A mobilidade que ele tem e a minigun é muito mais preciso, tá vendo? É! Opa, deixa sair aqui... O tiro dele, tá vendo? Não dá pra você desviar, ele tem um delay muito longo até chegar! É, véio! Caramba! Mas os mocegos tão prestando um grande suporte ali, olha! O cara com a minigun tá detonando com tudo, véio! Sem falar que o meck é um alvo muito grande, né? É! Eles criaram um alvo nas costas enquanto o meck... Vai cair! Esse meck vai cair, véio! Esse meck vai cair! Ih, véio! Não tem como! Ele não sabe pra onde ir! Ele não sabe pra onde ir! Estão totalmente desvantagens! Não tem pra onde ir! É... A única vantagem ali seria a tribo do Tony puxar algum dinofoador, um dragão, um desmonte pra ficar... Né? Pra ficar tentando tirar a atenção aqui desses mocegos, porque se deixar livre assim não tem como suportar, véio! Não tem como! Mas o Tony tá focado em destruir as estruturas! Tá difícil ali, tá demorado! Ali tá focado em apenas destruir! Provavelmente eles tão querendo mesmo colocar uma fobia na frente da caverna pra atrapalhar! É... Esse é o plano! Esse é o plano! Só que é assim, né? Eles podem até atrapalhar a entrada, né? Mas dizer que eles não vão sair de lá com o loot aí já é outra coisa, né? Porque eles podem fazer a viagem. Vai cair! Ó, caiu! Perdeu mais um, perdeu mais um meck! Tá difícil, véio! A tribo do Tony vai ter que procurar aí uma outra... O cara entrou com o bazuca ali dentro! Meu Deus! O cara entrou! Jogou o Megatério na porta! Jogou o Megatério na porta! Muita bazuca! Muita bazuca! É granada, na verdade! Lá vem o Megatério! Esse Meg... Entrou mais um meck! Meu Deus! A luta agora avançou, hein? Fight agora! Eita! Tá todo mundo contra a meck agora! O Megatério tá vindo ali! O Megatério não! O Megatério é o Paraceratério no caso! Não sei que tribo ele é não! Paraceratério! Que luta! Que luta! Vem todo mundo brigando! Eu não sei se foi a tribo do Tony que jogou o Paraceratério... Não, não! Não foi não! É a tribo inimiga mesmo! Dos amantes que pegou o Paraceratério! Parece que eu sei que eles vão fazer em moderação! Parece que eu sei! Parece que eles vão levar o Paraceratério pra tancar a torreta ali pra destruir aquela fob! Eu acho que vai ser isso, hein? Eu acho que... Vamos ver! É, pô! Eles jogaram ali, pô! Destruiu o meck! Destruiu o meck! O carinha que saiu do meck saiu correndo! Impressionante, velho! É isso que eu falei, olha! É isso que eu falei! Caraca! Nossa! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim, cara! Impressionante! Mas eles tentaram! Eles tentaram, hein? Foi quase! Chegaram perto ali das torretas! Chegaram perto das torretas, velho! Carambola! Mas foi bom, foi bom! Eita, o cara puxou a bazuca! Encarregado! O cara puxou a bazuca! Mas ele errou o tiro no meck! Ele errou o tiro! Vixe! Puxou o cachaceiro! Cachado! Como é? Como é o nome? O cachaceiro sim! É o caixa, é o caixa, é o caixa, né? Meu Deus do céu! Olha só! Agora vai virar, vai, vai ficar outro nível! Levou no peito uma bazucada! Levou no peito uma bazuca! Sentiu, sentiu, sentiu! Falou! Correu! Sentiu! Ele abriu ali, eu acho que já dá pra pôr as torrentas! É! A tribo Tony tá dominando ali, hein? A tribo Tony vem dominando! A tribo dos amantes vai ter que fazer algo urgentemente! A tribo do Tony já entrou aqui, ó! É a tribo Tony esse cara? Acho que é, né? Não, essa aqui é os amantes, essa aqui é a Ferrari, essa é a Ferrari, é a Ferrari! Eu conheço pelo... Eu conheço pela perna fina, é o Ferrari! É o Ferrari! Olha só isso! Olha só isso! Olha isso! Jogou a boleadeira no cara! Pegou na coxinha! Que isso, Ferrari! Pô, Ferrari, você era pro... Aí, pegou! Grappou o cara! Ferrari, o dono das jogadas bonita! Pegou bonito! Levou o cara! Vai levar pra torreta! Vai levar pra torreta! Falou! Falou! Levou pra torreta! Olha só! O cara tentou e... Foi isso que aconteceu! Foi isso mesmo! Essa foi a jogada! Rapaz, velho! O Ferrari pode até perder essa luta! Mas vai entrar pra jogada mais bonita do PVP! O cara é um verdadeiro profissional, velho! Agora, parece que o... Parece que o Tony falou agora, né, Renan? Não, cara! Eu não gosto de perder raid! Eu vou pra tudo ou nada agora! Enquanto tiver Dino, nós vamos pra frente! Vamos penetrar nessa caverna! Nem que eu tenha que usar tudo que eu tenho, velho! Suquinho! Ele jogou o Stego sem esperar o cuidado! É, agora vai ter que... Vai ter que dar umas chicotadas aí, velho! Quero ver se o Stego... Vai ter que trazer mais... Vai dar uma chicotada, pegar o... Ah, o raio desse Stego não levantou! Esse cachorro aí não vai ter que... Não vai poder sair daí! Porque senão vai dar ruim! Ih! Eita! Eita! Ela vai Ferrari! Mais uma jogada impressionante! Grappou o bicho e levou pra torreta! Água! É água! Ei! É, já era! Mais um pra conta do Ferrari aí! Grappou o cara e levou pras torretas! Rapaz, nem o filme Círculo de Fogo tinha tanto Megazord desse jeito, galera! É! Esse cara abriu a fábrica do Megatron lá, velho! Isso! Eita, eita, eita! Eita! Agora pegou! O cara puxou a... Não! É outro! É da própria... É! É um... Virou fight! Virou fight agora! Dois caixas agora! Só que aí não sei se foi uma jogada muito boa não, hein cara! Não sei se foi uma jogada muito boa não, hein! Ih! Rapaz! É! Eu acho que deu ruim ali, hein! Será? Será que ele... É dois contra um, rapaz! Enquanto isso tem um estego ali se... Um mech ele vai levar! Um mech ele vai levar! Um mech ele vai levar! E esse estego aí? É o estego! O estego ali tá... Coisas que você só... Coisas que você só vê no arque! Isso tem que desmaiar a tesoura pra cá! Ih! Rapaz! Oh! Suicidou? Bora ver o que que vai acontecer! Provavelmente ele tem a manha pra não morrer! Tá sangrando muito, hein! Tá sangrando muito! E a batalha! Tá correndo, hein! Tomou dano! Tomou dano! Tomou dano! Mas olha só! Agora ele morre! E agora ele tá fazendo esquema! Agora ele fez! Agora ele fez! Agora ele fez! Bora ver! Bora ver! Fez de novo o esquema! Mas tá sangrando! O inimigo vai fazer do mesmo jeito! Ih! Bora ver! Bora ver! Bora ver! Atenção! Ih! Isso aí não fez não! Eu acho que da tribo do Tony não sabe fazer o esquema da queda não! Mas aí ó! Olha a luta! É parceiro! Acabou! A estamina deve ter acabado aqui em moderação! A estamina acabou aqui em! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Ih! 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 Cadê? Foi embora! Foi embora! Não! Cadê o cara daqui ó! O cara sumiu daqui! Rapaz! O cara da tribo do Tony sumiu! Do caixa! Ah! Tão raidando aqui ó! Eita! Olha o ataque! Nossa! O cara destruiu tudo! O cara raidou a fobia aqui do do Tony ó! Canelinha fina ó! Era uma vez! Olha o português falando aí ó! Olha esse gabanto falando que eu jogo muito! Eu creio que agora a principal eles estão focando aqui ó! Eita! 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 Destruiu! Quando a gente tava lá o cachorro assustado tava comendo os mecs cara! É verdade! Eles puxaram o outro ó! É o mesmo que voltou! É o mesmo! Cheio de sangue mesmo! Comeu o mec sozinho! Então acho que foi isso que aconteceu em moderação! Eu acho que o cara destruiu a fobia lá! Eles ficaram sem ó! Congelou o caixa! Eu acho que o que aconteceu foi isso aí! O... A tribo do Tony ficou sem cama pra respawnar viu! É porque aí na fobia não tem cama! Eu não vi eles porra! Não não! Ele não colocou não! Eu tinha visto só um colchão! Eu vi ele colocar só um saquinho ali atrás na fobia! Mas acho que já usou já! Mas o saquinho se usava e perde e vai embora! É! E o Ferrari tá só desonhando ali ó! O Ferrari tá só esperando ele movendo o caixa ali pra lá! Aí lá vai o caixa! Bora lá! Ih! Agora eles vão matar o caixa agora! Eles vão matar! Eita! Começou a sangrar muito o caixa! É! Foi com tudo! É! O cara foi com tudo pra dentro! Vai perder e já era! Tá sangrando muito! É! Ele não vai conseguir fugir com esse caixa! Ele já tá sangrando muito! É! Só se ele for ruim de mira! Aí! O cara tá correndo! Vai pra cima! Olha o patinho! O bom do caixa é que ele é muito rápido né! Ele consegue fugir muito rapidamente! E ele vira bem melhor que o Giga! O Giga parece um... É! A... Mobilidade dele é muito melhor! Eita! Atenção! Olha o que os caras fizeram aqui ó! Avançaram com uma minifobia aqui com torreta avançada mais aí na frente velho! Cê já... Cê já... Cê já tava difícil agora ficou... Cê já tava ruim meu amigo! É! Agora ficou pior! Seu top aí ó! Olha aí ó! Tu já era parceiro! Tu tá sendo rodeado aí ó! Já era! Fala! 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 A rede pega no play mesmo! Ele jogou a rede no cara e o cara ficou parado lá! O bom de estrutura fora da caverna é que ele recebe pouco dano né velho! Isso que é bom! Os caras vão pra um x1 ali de novo ó! O cara tentou jogar a rede e ele quase pega! Atenção! É raro! O cara tá sem... O cara tá sem a calça velho! Eita! Morreu! Tá vendo o dragão! Nossa! Eita! Derrubaram o dragão! É agora hein! Pode ser agora! Atenção! Olha que legal velho! Como é que ele tirou pessoal? Eita! O cara tá passando o arco composto! Nossa! Já era! Caramba! Dá pra tirar a... Eita! Lá vem um ca... Ih! Mas esse caixa aí tá... Esse caixa já tá lascado velho! Ixi! Ixi! E o caixa da tribo amante tá parado hein! Não tem ninguém controlando! Agora vai ser ruim! Amante dos tarados é! Amante dos tarados! Amante dos tarados! Amante dos tarados! Eita porra! Caiu! Valeu falou! O cacho foi embora! É... É o... O homem é o tal do Tevo que me chamou no Discord? É o seu homem! Pegou o dragão hein! Jogou... Jogou a rede do dragão! Chegou metralhando! Tirou a rede do dragão de novo! Jogou a voleiadeira... Jogou a rede também no Daedon pra parar de curar! Eliminaram o Campello e o seu dragão! Nossa! É Campello! O teu dia tá chegando Campello! Foi brincar com meus... Com meus jogadores! Olha aí ó! Isso aqui foi tudo treinado pra mim no Arquimobile maluco! Tá doido é? Respeita! Não ele acabou de falar aqui é bom de PVP! É que... Diz que eu nunca morro no PVP! Tá aí o teu! Levaram o teu! No dia da caça eu tô do caçador né! Não só te mataram como levaram o teu dragão de brinde ainda! É que eu nunca morro no PVP! Ah! Eita velho! Olha o que fizeram aqui doido! Fizeram de novo a Nubis do Moderação aqui ó! Olha a Moderação! Oxi! Ah! Tacaram o bicho de novo! Tacaram o bicho com a doença de novo no chão velho! Moderação que faz sempre isso aí! É eu né! Que o Campello vai... O Campello vai voltar pistola rapaz! Vai voltar com 5 mech aí nesses caras! Eu ouvi falar dos meus jogadores aí que são todos jogadores de Arquimobile! Olha aí ó! Ah lá! Tá levando um AP agora! Ainda vão AP vocês ainda ó! Tô falando! Olha aí ó! Olha lá vai o cara! Olha aí o cara! Olha aí o cara! Suicida! É agora! Pou! Atirou galera! Quebrou a... Quebrou a... Quebrou! Já era! Ó! Esse é o problema velho de morar em caverna! Uma bazucada o cara entrou e já quebrou tudo! Agora vai... Agora vai eliminar o... Cara! Olha o tanto de dano que tá dando velho! Nossa! O caixa deles também tá ali hein! Tá! Tá tudo... O caixa e o... E o... O estego tá com... Bem fregado ali ó! Aí teria que ter um arco composto pra matar rápido velho! Sem arco é meio difícil! Chegaram a galera toda! A tribo do Tony veio toda ó! A tribo do Wolf veio... A tribo Wolf veio com tudo agora! Mataram o estego! Já mataram o estego! Mataram o estego! O estego já foi! O caixa vai cair hein! O caixa vai cair! M4 é? M4 os cara tão usando tudo velho! Caraca! E alguém subiu! Mataram! Na hora que o carinha veio pegar o... O... O bicho! Grande prejuízo aí pra tribo dos amantes velho! Ixi! Aí foi prejuízo! Prejuízo! Perderam dois bichos! Perderam uma... Uma... Uma fob que tava protegendo bem ali a entrada! Caraca! Que granada é essa? O cara joga uma granada e explode umas 5 vezes! Deixa eu ver o que vai acontecer! Eita! Aí cara levou dano! Eita! O... Eita! O cara tá dando um K de dano com a... Eita! Vai matar o caixa meu! Vixe Maria! O caixa tá dormindo ali ó! Vai morrer à toa! Vamos perder um caixa à toa! Vamos perder um caixa à toa! Cara! Tem um... Um Hextech! É isso mesmo? Eita! Lá vem um Hextech! Nossa! Véio! O cara tá com arco composto top ali hein! Nossa! Que grapada linda! Grapou de cima do Velonassauro! Nossa! Muito foda! Foi top isso aí hein! Foi top! O cara tá tentando chamar o Velonassauro! Chegou mais um dragão! De raio! O cara tá chamando o Velonassauro! Ih cara! O caixa ficou extremamente fregado gente! Vamos perder a... Vamos perder um... Vamos perder um caixa à toa velho! Vai tentar de novo hein! Eita! Matou! Matou! Nossa! Esse daí foi o... Nossa! Isso aí foi uma grande perda hein! Uma grande perda velho! Já era! Agora só tem uma estrutura! Só tem uma estrutura pra... Ih cara! Já começou a fazer a fobia aqui ó! Vixe Maria! Amante das casadas! Vocês estão lascados! Caramba! Ouviu barulho de granada! Ah! Foi o estego! Cara! Olha! Olha que puxaram! Agora eles vão entrar! Ih rapá! Vixe Maria! Já! Agora vai galera! Agora vai galera! Agora o lance vai ficar... Vai ficar doido! Gente, pelo que eu tô percebendo aqui, a tribo amante está sem recurso! Porque estão tudo vindo pelado, velho É, estão vindo tudo pelado Estão percebendo? Ele sem armadura Tomou granadado E aí o cara Aí eles voltam a colocar as estruturas De novo, olha É como eu disse, é meio que Quem será que acaba com a repousa primeira? É, isso aí que ia falar Mas assim Colocar na caverna é foda O cara dá um tiro aqui, por exemplo, isso aqui vai estourar tudo Com um tiro O cara tá usando tudo que ele tem também, olha Vou até recuar aqui Não, ele deve ter recurso pra desgrava É, tô Ixi, lascou Pegou o cara Grappou o cara Robou o machado do cara Ó, falei? Uma bazucada já era É muito escroto Cara, caverna Ó, já era, caiu tudo Falei? Dois tiros de bazooka É muita apelação, né, meu? Morar em caverna é... Não tem como Ah, só podia ser o Odin, velho Ó, o cara foi levar Eita, entrou com o Shadow Man lá dentro Ih, rapaz Perdeu o Shadow Man Ih, rapaz Vai dar ruim Briga de martelinho Briga de machadinho Eita, o cara foi entrar lá Morreu na água Ó, que balboa agora Luta livre Não derruba não, velho No soco não tem como não Os caras tem muito Fortitude O que aconteceu com o Coise? Ih, o cara foi entrar Morreu Morreu os dois E o Shadow Man que entrou ali Foi pra onde? Caralho, composto é apelação demais, né? Perderam o Shadow Man Matou Já era É, agora eles vão com o Estego, velho Bora ver o que eles planejaram com o Estego Jogaram a rede no Estego Para ver, para ver Os caras vão tentar tudo, hein? Os caras vão tentar tudo pela primeira vez Caraca, o Estego entrou Meu Deus Quebraram Vixe Maria Já era Caraca, os caras penetraram Agora tem um carro Tem um carro, tem um carro, cara Mataram os Play Play já morreu Tá tancando ainda Eita, velho Quebraram tudo É, já era O Carachara tá matando todo mundo Mas tá levando Morreu todos os Play agora Mas fizeram um desastre Fizeram um estrago lá dentro Cara, o Estego Olha o que o Estego fez, velho Olha esse Carachara aí, velho É, velho Mas um paredão de torrenta já era Vai ter que pensar rápido agora O cara, hein? Bora te fazer É agora, hein, pessoal Bora lá Mais uma tentativa Se der sucesso já era a tribo, hein? Ai, por Deus Vixe Maria, velho Vai dar ruim O Estego já tá lá dentro Tá ali pra ir na TAB Tá mandando ainda Só no TAB É, velho Já era Eu ia mostrar lá dentro Mas não tem como não Caraca, doido Olha isso Tem que ser agora, velho Se não for agora O cara tentando arrumar uma brecha Pra atirar Será que ele conseguiu? A gente tem que estar recuando Não deu O cara não conseguiu Lá, cara O cara foi tentou de bazuca Mas não deu É muita ação Nossa, ainda tem um bichão ali Olha Eita, caraca Muito dano agora O Niko está Comendo o cara por trás ali Mataram o Niko? Eu acho que mataram ele E os caras já vão desistir, pessoal Eu acho que já era Os amantes já eram Eles vão desistir Será, João? É, estão comentando ali Tentaram raidar o... Tomaram o raid Aí a gente viu que eles estavam tentando raidar Aí a gente foi e tentou raidar ele Aí eles viram que eles estavam tentando raidar Aí eles voltaram Mataram Mataram o play Vou entrar agora Agora acaba, de vez Agora acaba Agora vai o estego Ah, mas também o cara está metendo a cara ali Igual um louco Espera o estego, pô Agora acaba Uma bazucada acaba com tudo lá, ó Gerador exposto Acabou Acabou Eita, acabou tudo Acabou Caralho, está cheio de ovo ali, ó Tem um ouro ali pra vocês, ó Acabou Raid concluído Raid concluído Raid finalizada Rega, morar em caverna é foda por causa disso, né? Mas... Mas essa aí, né? É uma dessas aí, hein? Esse modo... Esse modo... Olha o print que eles estão batendo Acabou o Mac, tem que tirar foto de... Acabou o Mac, tem que tirar foto de... Acabou o Mac, tem que tirar foto de... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...